Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje em dia, o que a gente pode trazer para vocês os jogos grátis do mês de agosto de 2023 da PSN Plus, é isso aí, lembrando que para você pegar esses jogos de graça aí na sua conta do Playstation 4 ou do Playstation 5, basta que você tenha uma assinatura ativa da PSN Plus, seja ela qualquer uma das categorias que tem disponíveis, beleza? Então é isso aí, tenha assinatura ativa e você pode pegar esses três jogos direto na sua conta sem pagar nada a mais, beleza? Então vamos lá, não vamos perder muito tempo e vamos começar aqui com o primeiro jogo deste mês de agosto que é ele, PGA Tour 2K23 aí, que é o jogo de golf da 2K aí, a versão de 2023 e é basicamente isso, é um jogo mais focado em simulação mesmo, então ele vai simular aí os maiores campeonatos de golf que a gente tem no mundo, aí você vai ter os caras mais famosos do golf, provavelmente tem o Tiger Woods, eu não tenho certeza se tem, eu não sei nem mais se ele está jogando ainda hoje em dia, acho que não, acho que ele já aposentou, né? Mas você que entende de golf me corrija aí nos comentários, tá? Mas é basicamente isso, você tem várias pistas, né? Não sei como é que fala, eles chamam de course em inglês, né, cara? Mas não sei como é que fala, vários gramados, vários lugares gigantes para você jogar, várias quadras de golf para você competir nos campeonatos que tem, para você jogar só para se divertir, para criar o seu próprio personagem, tá? Ou também tem esse estilo que você está vendo aí na tela, tipo o minigame ali, ele tem vários modos diferentes para você jogar, tem modo online, para você jogar os campeonatos online contra as pessoas, para testar, e o World Golf é sempre divertido para jogar, muito mais divertido do que jogar de verdade, né? O segundo jogo da nossa lista é difícil de a gente dizer do que ele é, porque ele é o Dreams, tá galera? Dreams, não sei se você lembra, mas ele é muito mais uma plataforma para se criar o jogo do que um jogo em si, tá? Você consegue jogar nele todos os jogos que as outras pessoas fizeram, mas como você está vendo na tela, ele também é essa plataforma que cria coisas assim, ó, muito variado, de jogo de corrida a jogo de RPG tático, cara. Então, é uma variação bem grande que tem dentro dele, tá? Ele incentiva muito a criatividade do usuário, pode ver aí, ele tem... Cara, você vai achar agora, né, um conteúdo gerado pelo usuário aí, de uma quantidade enorme, tá? É uma parada diferentona aí que saiu o Dreams, então é isso, cara, você vai poder encontrar de tudo nele, não tem muito como eu definir, é uma daquelas experiências que vale muito a pena você pegar, e ele saindo de graça agora aí para todo mundo do Playstation, é bem legal, é uma oportunidade única aí para você ver todo o potencial que essa plataforma chamada Dreams tem, tá? E o que ela tem a oferecer com todo esse conteúdo aí da comunidade, tá? E para terminar, o terceiro jogo é um jogo que, cara, é muito bom, chama Death's Door, tá? Ele é meio que um jogo no estilo do Dark Souls aí, só com uma visão de cima, né, como vocês podem ver, e ele é bem bonitinho também no gráfico dele, né, bem bonitinho assim, mas, é... Sei lá, parece meio que um livro, né, um livro de infantil assim, só que um pouco mais dark, digamos assim, e, cara, eu já zerei ele, tá? Eu zerei quando ele saiu a versão para PC, cara, ele é muito bom, e eu recomendo demais, cara, é um jogo bem legal, como eu falei, é bem no estilo do Dark Souls, a história dele é bem boa também, ela é bem meio... O que eu falei, parece mesmo, parece uma história infantil, só que com bastante temas adultos assim, né, cara? Tem bastante coisa que você lê nas entrelinhas assim, que você percebe que é um tema um pouco mais adulto, mas o jogo em si tem uma gameplay muito boa também nesse estilão, tem várias armas diferentes, várias habilidades que você vai melhorando, mas a gameplay base, ela continua a mesma para o jogo inteiro, então você vai ficando cada vez melhor e os inimigos que vão variando em dificuldade, né? Então, é muito legal, muito carismático o jogo, tem bastante personalidade e vale bastante aí para você jogar. Show de bola! Então, no mais, era isso, tá? Esses são os três jogos aqui desse mês de agosto de 2023 aqui na PSN Plus. Se você gostou deles, deixe aí nos comentários o que você tem a dizer sobre esses jogos e também não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui para ajudar a gente na divulgação. Também não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Join Free Games, beleza? Então era isso, por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e até mais! プレイステーション Obrigado! Obrigado!